Então pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre regra da cadeia. E pra isso, pra explicar a regra da cadeia, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, tá ok? Imagine que esse quadradinho aqui fosse uma placa de metal. Uma placa de metal com ladro L, tá ok? E essa placa de metal, ela está submetida, ou ela está numa sala que está muito quente, ou seja, está submetida ao calor. E a gente sabe, com conhecimento nosso que temos de física, sabemos que o metal, quando está submetido ao calor, ele acaba se dilatando. E não vai ser diferente com essa placa de metal. Então quer dizer que esse L aqui, ele vai estar variando com relação ao tempo, porque quanto mais tempo essa placa tiver nessa sala quente, maior vai ser a variação aqui do lado dessa placa, certo? E vamos colocar aqui que essa variação com relação ao tempo vai ser igual a t² mais 1, tá ok? Isso aqui é só um exemplo. Então o lado, ele vai depender do tempo, e vai ser exatamente com essa função. O lado vai ser igual ao tempo ao quadrado mais 1. Só que, claro, essa placa aqui, ela tem uma área que vamos chamá-la de A. E essa área, nada mais é, podemos encontrar essa área, encontrando o lado e elevando esse lado ao quadrado. Isso aqui a gente sabe da geometria, que a área é igual ao lado ao quadrado, porque essa placa é quadrada, tá ok? Então, vocês devem concordar comigo que o lado está em função do tempo e a área está em função do lado. Só que vocês devem concordar comigo que a área também está em função do tempo, porque quanto mais tempo essa placa tiver nessa sala, maior vai ser a área. Por quê? Porque o lado vai estar aumentando. Então, vocês percebam que temos aqui uma função, né, que está em função de outra função. Então, temos aqui a área, que está em função de L, que está em função de T. Então, percebam aqui que a gente tem uma função composta, e é exatamente isso que estudamos na regra da cadeia. A regra da cadeia nos dá um artifício, né, para encontrarmos derivadas de funções compostas. E como é que a gente pode fazer isso? Olha só, se a gente quisesse encontrar, por exemplo, a variação aqui do lado dessa placa com relação ao tempo, o que a gente faria, né? A taxa de variação instantânea, né? Se a gente quisesse exatamente o valor do lado em um determinado tempo. Então, a gente teria que encontrar a derivada do lado, certo? Em função do tempo. E a derivada de L em função do tempo, temos aqui a função, nada mais é que 2T. E também poderíamos encontrar a variação da área em função do lado. Ou seja, a variação da área em função do lado, nada mais é que 2L, né? Basta a gente multiplicar o 2 por 1 aqui e subtrair uma unidade aqui do expoente. Beleza. Só que, e se quiséssemos encontrar a taxa de variação da área em função do tempo direto? Né? Porque aqui a gente encontrou apenas a variação do lado em função do tempo e a variação da área em função do lado. Mas se eu quisesse encontrar a variação da área em função do tempo, né? Dado o tempo, a gente sabe a área. Poderíamos encontrar isso aí? É claro que sim. E como é que a gente pode fazer isso? Fazemos da seguinte maneira. Se quiséssemos encontrar aqui a derivada ou a variação da área em função do tempo, isso aqui, pessoal, nada mais é que a variação da área em função do lado, certo? Multiplicado pela variação do lado em função do tempo. Então, percebam, e vocês já devem ter visto isso aqui em livro de cálculo, só que no livro do cálculo não vai estar com essas incógnitas, né? E sim com essas aqui, e eu vou colocar para vocês aqui, só para vocês poderem fazer a relação, que a derivada de um y com relação ao x vai ser igual à derivada de y com relação a uma segunda função multiplicada pela derivada dessa segunda função pela derivada, né, em função, no caso aqui, de x. E é exatamente essa relação que vocês vão encontrar no livro de cálculo. Mas percebam que é exatamente isso aqui que a gente fez aqui, ok? Se eu quisesse encontrar, por exemplo, a variação da área em função do tempo, o que a gente faria? A variação da área em função do tempo, a taxa de variação da área em função do tempo, nada mais é que a variação da área em função de L, que é exatamente 2L, multiplicado pela variação do lado em função do tempo. Isso aqui nos daria 2T. Resolvendo isso aqui, vamos ter que DA por DT vai ser igual a 4 multiplicado por T multiplicado por L. Mas percebam que está aparecendo aqui uma incógnita que não seria interessante, pois a gente quer a variação da área em função do tempo. Então, temos 4T multiplicado por L mais L, nada mais é que T ao quadrado mais 1. Então, substituindo aqui, vamos ter que a variação da área em função do tempo, a taxa de variação da área em função do tempo vai ser 4T multiplicado por T ao quadrado mais 1. Ou seja, a gente tem aqui a função que vai nos dar exatamente a variação, a taxa de variação da área em função do tempo. Então, dado o tempo, a gente vai saber qual é a taxa de variação da área. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa fórmula aqui, como também vocês devem ter visto em livros de cálculo, essa fórmula aqui. F bola, a derivada de uma função composta, nada mais é que a derivada da função que está fora, ou seja, F de G de X multiplicado pela derivada da função de dentro. Então, se você quisesse, por exemplo, montar uma função aqui da área com relação ao tempo, você poderia fazer o seguinte, eu substituir aqui, né? Então, teríamos que a área nada mais é que T ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Ou seja, eu só estou substituindo o L aqui, que seria T ao quadrado mais 1, nessa fórmula aqui. Então, aplicando essa regra aqui, essa fórmula aqui, exatamente nessa função, como é que a gente poderia utilizar? Eu sei que é a derivada da função de fora, e a derivada da função de fora, pessoal, seria exatamente toda a função aqui. E para encontrarmos a derivada dessa função, multiplicamos aqui o expoente pelo coeficiente aqui, que é 1, então, teríamos aqui 2 multiplicado por T ao quadrado mais 1 multiplicado pela derivada da função de dentro. E a derivada da função de dentro aqui seria T ao quadrado mais 1. E a derivada de T ao quadrado mais 1 nada mais é que 2T. Ou seja, teríamos aqui 4T multiplicado por T ao quadrado mais 1, que é exatamente isso que encontramos aqui. Ou seja, tanto essa fórmula aqui quanto essa fórmula aqui, vamos chegar aqui na mesma resposta. Só que é fácil de entendermos a regra da cadeia, ou uma função composta, quando temos um problema. Só que, na maioria das vezes, vamos nos depararmos aqui, vamos nos deparar, desculpem, com funções assim. Encontre, aliás, aplique a regra da cadeia nas determinadas funções. Ou seja, vamos encontrar a derivada dessas funções. E como é que a gente pode encontrar ou saber que essas funções aqui são compostas? Olha só, um método aqui bem simples é o seguinte. Quando você estipular aqui um valor para X, vamos dizer que X aqui é igual a 1. Então, quando esse X aqui é igual a 1, qual é a função que vai ser mudada primeiro? Vai ter que ser mudada toda essa função aqui, certo? E essa função aqui, primeiro, vamos ter que mudar. Então, vamos ter que fazer 2 multiplicado por 1 ao quadrado, vamos ter que 2 mais 1. Ou seja, primeiro fazemos um cálculo aqui dentro, para depois, aqui a resposta, elevarmos ao expoente 4. Certo? Ou seja, essa função que mudou primeiro, pessoal, é a função de dentro. Então, para encontrarmos, por exemplo, a derivada da função f de X, o que a gente vai ter que fazer? Vamos encontrar a derivada da função de fora, tá ok? Então, vamos ter que fazer aqui a derivada da função de fora, multiplicada pela derivada da função de dentro. E a função de dentro seria exatamente aquela função que mudou primeiro quando o X aqui, quando estipulamos o valor para X. Qual foi a função que mudou primeiro? Foi exatamente essa função. Então, essa função aqui é a função de dentro, ou seja, a função G de X, tá ok? Então, calculando isso aqui, vamos ter que a derivada de f de X nada mais é que a derivada da função de fora, que seria toda a função. Então, teríamos aqui 4 multiplicado por 1, seria 4. Isso aqui multiplicado por 2X² mais 1, repetimos isso aqui, né? Elevado a 3, pois vamos ter que subtrair uma unidade aqui dos expoentes. Isso aqui multiplicado, como está aqui, pela função de dentro, e a função de dentro é 2X² mais 1. E a derivada de 2X² mais 1 nada mais é que 4X, beleza? Então, temos aqui a derivada da função f de X. Da mesma maneira, podemos aplicar essa fórmula aqui, aqui. Porque quando é que a gente sabe que uma função é composta? Olha só, da mesma maneira, vamos estipular o valor para X. Então, vamos dizer que X aqui seja igual a 3, por exemplo. Pode ser qualquer valor. Qual é a função aqui, ou que vai ser mudada primeiro? Olha só, quando 3 substituirmos 3 aqui nessa função, vocês devem concordar comigo que primeiro a gente vai ter que mudar isso aqui. Então, 2 multiplicado por 3 é 6. Então, fazemos primeiro esse cálculo. Então, quer dizer que essa função aqui é a função de dentro. Então, aqui seria o nosso G de X. Para depois calcularmos o seno do valor que encontramos aqui. Então, sabemos que é uma função composta. Fizemos dois processos aqui para encontrarmos o valor da função, certo? Só que quem alterou primeiro foi exatamente 2X. Então, 2X seria a função de dentro. Seria exatamente esse nosso G de X aqui. E toda a função seria a função de fora. Então, temos aqui que, para encontrarmos, teríamos a derivada, no caso aqui, da função H de X. Isso aqui nada mais é que a derivada da função de fora e a derivada da função seno nada mais é que o cosseno. Então, teríamos aqui o cosseno de 2X. Isso aqui multiplicado pela derivada da função de dentro. Foi exatamente aquela função que primeiro alteramos. Seria, no caso aqui, 2X. Então, a derivada de 2X é 2. Organizando isso aqui, vamos ter que 2 multiplicado por cosseno de 2X. Simples assim, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa videoaula. E na próxima aula, eu vou trazer aqui mais uns exercícios envolvendo a regra da cadeia. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.